Galera, o Neymar dá um maior vacilo e o Felipe Neto não perdoa. O Felipe Neto dá uma dura no Neymar, galera, porque em plena Copa do Mundo o Neymar achou de querer dividir o público da seleção brasileira, galera. Porque é o seguinte, quem é brasileiro hoje é contra o bolsonarismo e é a maioria. Simplesmente, galera, não quer associar a seleção brasileira, sabe, com o bolsonarismo. E o Neymar acabou fazendo isso. Galera, veja esse vídeo aí, veja o que o Felipe Neto fala, galera, que é muito importante, e passe esse vídeo pra frente, galera. Mas o Neymar que eu conheci pessoalmente não parecia ter absolutamente nada de bolsonarista. O que me leva a crer que isso tem outras razões, parece ter outras razões. O que eu percebo e que acho que tem a ver é que o Neymar tem outras razões pra querer apoiar quem tá no poder. Não importa quem esteja. Aqui ele teve um envolvimento com o Bolsonaro em função de questões pessoais dele, né. Questões financeiras lá e tudo. O pai do Neymar se encontrou fisicamente com o presidente Bolsonaro pra tratar da dívida astronômica que o Neymar tem com a união de não pagamento de impostos, né. Uma dívida realmente muito grande. E esse encontro foi documentado, foi falado, foi repercutido, tudo mais. Porque, acima de tudo, eu acho que o que o Neymar fez nesse momento foi uma grande burrice. Não tô chamando ele de ser humano burro, não. Foi uma burrice fazer isso, cara. E eu só falaria aí pra ele pessoalmente, se ele estivesse aqui, se eu estivesse na casa dele, ele ia falar, cara, esse vídeo foi uma gigantesca burrice, velho. As vésperas da Copa do Mundo, cara, o Bolsonaro só tem 30% de apoio, velho. Ele só tem 30% de aceitação no país. Como é que as vésperas da Copa do Mundo tu me mete um vídeo desse, mano? Não faz sentido, velho. Tu dividiu agora a galera até pra torcida na Copa do Mundo, mano. Não tem nenhuma lógica, não tem cabimento, tá ligado? Ficasse calado. Ele já tinha feito um vídeo agradecendo o Bolsonaro ontem por ter ido no Instituto dele. Ele podia morrer aí, podia morrer aí. Com o vídeo de hoje, ele levou pra si um gigantesco hate, um gigantesco ódio, que é totalmente admissível e coerente, pô. Óbvio, vai apoiar um assassino, vai apoiar um genocida, que vai perder. Então assim, na minha visão, foi uma atitude de uma burrice muito grande, que se eu tivesse que dizer, eu diria que não foi ele que decidiu fazer. Eu acho que rolou uma pressão muito forte, mas isso não é passada de pano, não. Tem que ser recriminado, tem que ser cobrado. E sem dúvida alguma, uma decepção completa.